Doutor Filipe, na abertura do programa eu já fiz um resumo do que é efetivamente um processo de transplante de órgãos. Eu queria que o senhor explicasse pra gente com mais detalhes, estávamos falando aqui antes de iniciar a entrevista sobre um ranking aqui no Brasil de órgãos mais procurados pra transplante. Nos corrija se nós estivermos errados, aqui eu e o doutor Daniel. Temos em primeiro lugar a procura por rim ou por rins, em segundo lugar temos a procura por córneas, em terceiro por fígado e em quarto por coração, é isso? Exatamente, Nivear. Esse é o panorama hoje do nosso programa nacional de transplante de órgãos. Lembrar que esse programa de transplantes, ele foi feito por uma condição que o brasileiro tinha alguns anos atrás, a população brasileira vem envelhecendo e à medida que a população brasileira vem envelhecendo, a quantidade de transplantes vem aumentando também. Só que a quantidade de doadores e a quantidade de estruturas hospitalares, que não são muitas, especializadas nesse tipo de atendimento, não acompanham esse envelhecimento da população. Então a fila transplante que a gente tem pra diversos órgãos, ela é grande e a tendência que elas realmente muito nos próximos anos, o que pode levar a uma situação aí baseada se a estrutura não crescer, se nós não tivermos doadores, há uma estrutura que funcionará com um certo déficit, apesar que a estrutura de transplantes no Brasil é um exemplo pra todo mundo. O tema hoje, pra resolver essa questão, essa desproporção, digamos assim, doutor, está mais ligada, ou esse problema está mais ligado ao fato de não termos muito doadores do que uma deficiência do próprio sistema, então? Seria mais ou menos isso? Exato, né? Nós estamos tendo um envelhecimento populacional, nós temos uma deficiência, uma defasagem nos doadores, ainda a morte encefálica. É pouco debatida na nossa sociedade, que é um tema muito doloroso, tem alguns viés religiosos, tem algumas religiões que até o sangue, uma transfusão de sangue, elas olham com alguma ressalva, imagina uma doação de um órgão sólido, né? Então, o debate que tem que ser trazido na nossa sociedade, pra cada vez mais, num momento de extrema dor pelas famílias, nós fazemos um ato de amor ao próximo e autorizamos a doação de órgãos das pessoas que estão próximas a gente.